Em 1980, o então presidente João Batista Figueiredo, através da lei 6.888, sancionou o exercício no país da profissão de sociólogo. No artigo 1º da lei, nas alíneas A, B, C, D e E, definem quem poder reconhecer-se como sociólogo. Na linha A, refere-se aos bachareis em sociologia, sociologia política ou ciências sociais. Diplomados em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos. Na linha B, aos diplomados em curso similar e o exterior, após a revalidação do diploma de acordo com a legislação em vigor. Na linha C, aos licenciados em sociologia, sociologia política ou ciências sociais, com licenciatura plena, realizada até a publicação desta lei. em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos. Já na linha D, também reconhece, como sociólogo no Brasil, os mestres ou doutores em sociologia, política ou ciências sociais, diplomados, então, até a data da publicação desta lei, em 1980. E estabelecimentos, claro, de pós-graduação, oficiais ou reconhecidos. Na linha E, dá também reconhecimento aos não-diplomados, no termos do que vinha, então, exercendo a profissão, efetivamente, há mais de cinco anos, antes, então, da publicação desta lei. Então, aqueles que não tinham diploma, mas vinham exercendo a profissão em 1985, eram reconhecidos também como sociólogos. Em 2022, foi aprovado o projeto de lei 1456, que instituiu o Dia Nacional do Sociólogo. É um projeto de lei de autoria de Nelsinho Utradi, senador do PSD de Mato Grosso do Sul. O dia é uma homenagem aos profissionais da sociologia, que também contribuem com a sociedade, tanto com a reflexão analítica, comportamental, cultural, enfim. Nós, historiadores, saudamos os nossos colegas sociólogos, que nos ajudam a entender melhor os meandros da sociedade, as manifestações culturais e comportamentais. Sem a sociologia, seria impossível nós conseguirmos identificar esses fenômenos. Assim como a história, a sociologia também contribui para a formação do pensamento crítico e reflexivo. A sociologia brasileira produziu grandes autores, como Florestan Fernandes, o casal Ruti e Fernando Henrique Cardoso, embora Fernando Henrique tenha pedido para esquecer o que ele tinha escrito antes, antes de ser presidente da República. lembram disso? Igor Moreira e, entre outros profissionais também, fazem rol desse quadro de grandes escritores voltados à análise da sociologia. Em nome do Falando de História, nossa saudação se serve às sociólogas e aos sociólogos do Brasil, aos meus colegas de magistério, que assim como eu sofrem a perseguição ideológica do obeso coletivo dos nossos tempos, fica a saudação e fica a marca da nossa resistência por um país mais justo, mais democrático, por uma sociedade mais reflexiva e mais consciente do seu papel. É através da sociologia, por exemplo, que nós debatemos nas salas de aula a cidadania tão esquecida e não, tão, vamos dizer assim, não exercida, infelizmente. Então, é a partir da sociologia que nós vamos tendo noções de sentimento comunitário, de sentimento de grupo, e não esse individualismo que tomou conta dos nossos dias, da mentalidade de nossa população. Mais uma vez, reitero a saudação aos nossos colegas e colegas de grande valor, às nossas sociólogas e aos nossos sociólogos.